Eu quero só tirar uma fotografia da senhora. Não, não, não. Para, por favor. O senhor não devia insistir. Mas é importante, dona Carolina. E eu não quero reproduzir esta fotografia aqui que mostra a senhora de longe. Olha. Veja. Mas eu não tirei essa fotografia. Quando foi tirada essa fotografia? Eu não lembro de ter tirado. Quer dizer, alguém tirou sem que eu soubesse. Morreu. Morreu. Meu Deus. Meu Deus, mas que absurdo. Antônio Maciel, gambá imoral. Ele não é imoral, mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo, mas... O que é isso? O que é isso aqui embaixo? São as fichas do hotel. Mas que fichas? Está tudo aí. Ele esteve com a Luísa, Salles e Jordão no hotel Ribeirão Preto. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Sai, 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 sai daqui. Eu não quero ser fotográfica. Calma, calma. Sai! O que você fez? O que você fez? Eu precisava fazer isso. Eu precisava fazer isso. Cretino, cretino, sujo! Cuidado! Cuidado, Carolina! Você que estou ilustrada! Calma, você não pode fazer isso. Para com isso! Carolina, olha isso aqui. Olha isso aqui. Seiscentos mil cruzeiros. Ladrão! Ladrão! É para pagar o resgate! O resgate da Maura! É para pagar o dinheiro, sujo! Aonde eu vou conseguir quinhentos mil? Você não vale nada. Você não vale nada. Está criando sua Carolina. Você me levou para o Rio. Deixou que me fotografassem. Você não vale nada. Você traiu o Antônio. Não, não. Eu fiz isso pela Maura. Eu queria salvar a Maura. Esse jornal... Esse jornal é um jornal sujo. Essa sujeira está espalhada pela cidade inteira. Meu filho vai nascer nessa sujeira! Carolina. Carolina. Eu precisava desse dinheiro, Carolina. A Maura, Carolina. Carolina, Maura! Meu filho! Eu vou ganhar para a muse! Eu vou ganhar minhar. Claro que vocêandra! Eu vou ganhar minhar quindi. Perá- Oeste- Dia mancharada pela lanelha. Vou pagar por mim? Eu me fui!